O lema dos agentes globalistas é Você não terá nada e será feliz Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas Um tema que ficou muito famoso na internet há alguns anos e que perdeu força recentemente, principalmente nas páginas e canais anti-marxistas é a tal Agenda 2030 da ONU Mas afinal, o que é essa famosa agenda e por que ela é uma declaração explícita de que os estadistas globais desejam tomar completamente o controle da sua vida em prol de um mundo ideal Ela nos lembra as distopias da ficção como Admirável Mundo Novo e Vê de Vingança e os planos realmente são obscuros apesar de serem apresentados como propagandas bonitinhas Agenda 2030 é um plano de ação a nível global adotado pela comunidade internacional para abordar uma série de desafios globais vulgo Desafios estatais de como aprisionar e escravizar você até o ano de 2030 A elaboração dessa agenda teve início aqui no Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio+, 20 realizada no Rio de Janeiro em 2012 os Estados-membros da Organização das Nações Unidas reconheceram a necessidade de um plano de ação global para enfrentar os desafios sociais, econômicos e ambientais Ela foi lançada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável realizada em setembro de 2015 e é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Esse projeto, que mais parece um plano maligno de vilão clichê que só quer dominar o mundo foi desenvolvido pela comunidade internacional envolveu a participação ativa dos Estados-membros da ONU organizações da sociedade civil e contou também com o auxílio do setor privado e de outros stakeholders afinal, os corporativistas amiguinhos dos políticos não poderiam ficar de fora do plano de dominação mundial De toda forma, o documento retrata os principais desafios que o mundo enfrenta e as metas a serem alcançadas para promover o desenvolvimento sustentável ou a sua total escravização Mas você pode se perguntar como esse grupo de políticos e bilionários vão destruir a minha liberdade e quando isso será aplicado na prática? É aí que entramos nos ODS ou Ordem de Dominação Sinistra Quero dizer Objetivos de Desenvolvimento Sustentável A agenda tem, ao todo, 17 objetivos bem claros que deixam a loucura por poder e dominação dos poderosos explícita até para o mais leigo dos indivíduos Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável abrangem uma ampla gama de questões Desde a erradicação da pobreza até a promoção da igualdade de gênero garantia de acesso à educação de qualidade ação climática, entre outros Cada objetivo possui metas específicas e indicadores mensuráveis para acompanhar o progresso ao longo do tempo Nós vamos analisar aqui apenas alguns dos 17 objetivos dessa agenda pela ótica da visão libertária 1. Erradicação da pobreza É considerado um passo fundamental para alcançar um desenvolvimento sustentável Os protótipos de vilão de anime argumentam que a pobreza extrema está frequentemente associada a condições de vida precárias falta de acesso a recursos básicos e limitações significativas nas oportunidades de educação e emprego Nenhum deles argumenta que a ausência de liberdade econômica individual seja o principal fator para a existência dos mais pobres de acordo com uma métrica que, segundo eles considera aqueles que recebem menos de 1,9 dólar por dia Nem é preciso dizer que o primeiro objetivo já joga na nossa cara o viés marxista igualitário que tanto prejudicou as economias e a vida dos indivíduos no século XX E essa mentalidade continua sendo um problema de calamidade até hoje em países como Coreia do Norte, Cuba e Venezuela 2. O fome zero Que é, literalmente, acabar com a fome no mundo alcançar a segurança alimentar melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável Não basta fazer distribuição de renda como explicamos no objetivo 1 Agora, o plano se estende para a agricultura e a liberdade do mercado de selecionar as melhores e mais eficientes técnicas de plantio Mas esses termos, como liberdade e as melhores técnicas de plantio mascaram suas reais intenções que são políticas de controle da produção Isso sem falar que eles não citam a criação de animais já que parece que eles pretendem extinguir o consumo de carne do cardápio dos seres humanos Lembrando que eles deixam bem claro que a agricultura precisa ser sustentável não importando se isso irá acarretar no encarecimento de produção e, por fim, no produto final Mas sabemos que as consequências dessas políticas ambientalistas apenas irão causar mais fome do que resolver o problema da fome global 3. Saúde e bem-estar Esse objetivo, aparentemente bem-intencionado visa segurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas as pessoas em todas as idades As metas dentro desse objetivo incluem reduzir a taxa de mortalidade materna e infantil e combater as doenças infecciosas como HIV, AIDS, malária e tuberculose Podemos citar também o acesso universal aos serviços de saúde reprodutiva e muitas outras impossibilidades socioeconômicas que os governos, que mal conseguem lidar com seus déficits econômicos jamais conseguirão fazer Nem na obra Admirável Mundo Novo foi possível imaginar uma realidade tão absurda quanto essa 4. Que há tão famigerada educação de qualidade Porque não basta a doutrinação estatista que os jovens sofrem a nível nacional Agora, isso deve se estender a nível global para que todos os países entrem em um consenso intelectual e suas crianças e jovens respondam que 2 mais 2 são 5 assim como é em 1984 Nem precisamos mencionar aqui que a intenção é criar políticas educacionais extremamente centralizadas e rígidas que irão apenas criar uma homogeneidade de pensamento 5. Igualdade de gênero Este objetivo visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas Essa busca pela igualdade surge da ideia de que as desigualdades de gênero profundamente enraizadas em muitas sociedades consideradas patriarcais e machistas são um grande problema Com essa desculpa, eles pretendem destruir o núcleo familiar e os papéis de gênero um antigo objetivo marxista que é defendido pelas feministas até os dias de hoje E desse objetivo, nem irei comentar muito para que este vídeo não leve nenhum strike Porém, posso dizer que deu para perceber que o nível da coisa está escalando de formas inimagináveis Para saber mais sobre isso, deixamos como recomendação o vídeo O feminismo é uma estratégia marxista O link está na descrição 6. Água potável e saneamento Esse objetivo visa garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos Muito parecido com o que está escrito na nossa Constituição brasileira Sendo que somos um dos países que mais tem água doce e um dos que mais paga imposto em todo o mundo Se aqui no Brasil isso é uma meta nunca alcançada Imaginem lugares áridos e com bem menos infraestrutura Como alguns países africanos, por exemplo O que podemos adiantar para vocês é que tudo o que o Estado faz é superfaturado e de forma ineficiente Então será mais uma promessa a nunca ser cumprida 7. Energia limpa e acessível Este objetivo busca garantir o acesso universal a uma energia acessível, confiável, sustentável e moderna Sobre esse objetivo, as favelas cariocas e a periferia paulista já saíram na frente Os furtos de energia, vulgo reembolso do roubo estatal em cima de monopólios corporativistas Já leva energia para a casa do mais pobre Infelizmente, não temos a parte do confiável, sustentável e moderna ainda Já que as distribuidoras de energia fazem um serviço extremamente porco E as energias sustentáveis são inviáveis para regiões muito populosas Se a ONU não fosse contra a energia nuclear Eu até poderia acreditar que eles conseguiriam cumprir esse objetivo, mas não é o caso 8. Trabalho decente e crescimento econômico Este objetivo visa promover o crescimento econômico, inclusivo e sustentável Bem como assegurar empregos dignos para todas as pessoas Provavelmente, a maior piada dessa lista Já que qualquer um sabe que o único trabalho decente É aquele em que o Estado não regula e não mete a mão em uma parcela do pagamento Além disso, o que traz crescimento econômico é a liberdade econômica e não a influência estatal no mercado Um exemplo que podemos citar de rápido desenvolvimento econômico Proporcionado pela abertura econômica, pela segurança jurídica e pelo respeito à propriedade privada É o caso de Hong Kong Para saber mais sobre a história econômica de Hong Kong Deixamos como recomendação o vídeo A economia de Hong Kong, o rápido enriquecimento O link está na descrição 9. Indústria, inovação e infraestrutura Esse objetivo visa construir uma infraestrutura resiliente Promover a industrialização inclusiva E fomentar a inovação como meio de alcançar o desenvolvimento sustentável É engraçado perceber que basta usar palavras mágicas como inclusiva e sustentável Que tudo fica mais bonitinho e menos diabólico, não é mesmo? O objetivo mais explicitamente progressista da lista Ou melhor, regressista Já que a inovação é drasticamente reduzida em mercados com forte presença do Estado E a lista se estende com outros absurdos Impossíveis de serem bancados pelo nosso dinheiro Mesmo que eles duplicassem ou triplicassem a quantidade da tributação que jogam sobre nós Como redução das desigualdades Cidades e comunidades sustentáveis Paz, justiça e instituições eficazes Entre outras coisas tapafúrdias do mundinho ideal deles Após toda essa explicação resumida sobre esse plano do mal A nossa única postura viável a essa realidade é a de não financiar essa porcaria É óbvio que a ONU não irá conseguir concluir nenhum desses desafios No entanto, o que eles puderem implementar a nível global Para nos extorquir e financiar projetos com a desculpa de Cumprir os objetivos da agenda Eles vão fazer E isso pode causar sérios estragos Por isso, sonegue tudo o que puder Estude e acumule Bitcoin E não se permita ser influenciado pelo discursinho de celebridades, políticos e bilionários Que usam de palavrinhas bonitinhas como sustentável e igualitário Alternativas e estratégias para prejudicar esse plano do mal existem Basta estudar e se manter informado para que, lá no futuro Você não tenha que ser protagonista de uma história aos moldes de Maze Runner Ou Jogos Vorazes Para saber mais sobre uma figura central por trás de instituições globalistas Como o Fórum Econômico Mundial Deixamos como recomendação o vídeo Quem é Klaus Schwab? Um gênio que quer melhorar o mundo? Ou a cara visível de vilões globalistas? Por fim, deixamos como recomendação de leitura as seguintes obras O Brasil e a Nova Ordem Mundial E o Mínimo sobre Globalismo Ambas do escritor Alexandre Costa Obrigado por sua audiência Este artigo foi escrito por Leafar do Leafarverso Revisado por Historiador Libertário E narrado por Lorde Calígula Escreva artigos você também Acesse visiolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais Se deseja ser avisado de outros vídeos Inscreva-se no canal E depois clique no botão da campainha Até a próxima!